Primeiro me dá as imagens, me dá as imagens lá, o Joelson tá aí ainda, né? O Joelson me dá as imagens, é o Dudu, Dudu agora. É, olha aí ó, essas são as imagens que mostram esse rapaz sendo executado ali no Nelson Mandela 1, que fica ali na região do Veracruz, é uma região onde infelizmente muitos crimes já foram registrados ali envolvendo facções criminosas. Esse caso aí, gente, aconteceu no mês de julho, o rapaz tá no carro, né, de repente o outro fica atirando até matar esse rapaz aí. Agora atenção, a Ariane Cândido agora está na Secretaria de Segurança Pública e vai falar sobre essa operação que resultou na prisão, que resultou na prisão desses três suspeitos de matar esse jovem lá no Nelson Mandela. Ariane, esse crime aconteceu em julho e pra polícia era briga de facção. Sim, pra polícia é briga de facção, não resta mais dúvida em relação a isso, até a forma, né, como ele foi morto ali, mostra claramente que é uma execução. Estava ele, a namorada e mais duas meninas no banco de trás e o rival, né, chega ali, enfia o braço quase praticamente dentro do carro e atira várias e várias vezes, quatro tiros pegaram, né, no gordinho, como ele era chamado, era bastante conhecido ali nesse condomínio Nelson Mandela 1 e ele tinha apenas 20 anos de idade. Vamos conversar com o delegado responsável por essa investigação. Doutor, boa tarde, o nome dele é João Paulo Mendes. Delegado, conta pra gente, a partir do crime ali, vocês, né, chegaram no local, colheram as informações e aí como é que foi a investigação pra descobrir quem que cometeu isso? Exatamente, o delito que fora cometido dia 27 de julho do corrente ano, de 2021, a Polícia Civil iniciou as investigações através da Delegacia de Investigação de Homicídios e apurou que os investigados e a vítima, eles comercializavam entorpecentes juntos na região do Vera Cruz, sendo que há um ano atrás, essa vítima, o Paulo Matheus, conhecido como Gordinho, ele resolveu comercializar drogas pra uma facção rival. A partir daí, foi se intensificando a disputa pelos pontos de tráfico de droga ali na região do Vera Cruz e sendo que teve uma questão nevrálgica pro cometimento desse delito. Em abril de 2021, um dos membros dessa facção, agora rival do Paulo Matheus, do Gordinho, que é a vítima, foi morto. E nessa ocasião, a vítima solta fogos na região, comemorando essa morte. Isso assentou ainda mais a disputa entre essas facções e terminou culminando aí com que o Eduardo, que é o Dundum, perdão, o Eduardo, que é o Loirinho, o Vinícius, que é o Dundum, e o Tiago Lima, que é o Pitbull, eles ficassem ali campanando a vítima, até que eles visualizassem ele dentro do condomínio Nelson Mandela 1, que é onde a namorada dessa vítima morava. O Eduardo e o Vinícius, eles acionam o Pitbull, ele fica ali à espreita na portaria. Quando a vítima vem saindo com a namorada e outras duas moças, o Pitbull aborda o veículo e efetua quatro disparos contra a vítima. Diante de tudo isso, assim, de chegar até ao ponto de matar essa pessoa, e o curioso nisso é que até pouco tempo atrás eles eram amigos? Isso, isso. Há cerca de um ano eles se consideravam amigos e vendiam drogas para a mesma facção criminosa. E há cerca de um ano, como eu disse, a vítima, que é o Paulo Matheus, resolve comercializar para uma facção rival e começa a distribuir entorpecentes ali na região do Veracruz, o que vai acentuando essa disputa por poder, até culminar na morte dele, no mês de julho. Três pessoas presas e qual foi a participação de cada um? Exatamente. O Eduardo, o Loirinho e o Vinícius, que é o Dundum, eles foram incumbidos de ficarem campanando ali no interior do condomínio Nelson Mandela 1, esperando quando a vítima fosse visitar essa namorada, para então eles acionarem o Tiago Lima, que é o Pitbull, que estava ali nas mediações. Nas imagens até mostra, quando a vítima chega, o Loirinho e o Dundum, eles acionam o Tiago Lima e saem. E o Pitbull chega, fica ali na portaria com a arma na cintura esperando, quando a vítima vem passando no carro, ele chama, gordinho, a vítima escuta e para o veículo. E aí ele vem, coloca o braço ali pelo lado do passageiro, até na frente da namorada da vítima, que estava no banco da frente, e efetua quatro disparos contra a vítima, que vem a óbito no local. Algum deles chegou a confessar esse crime? Sim, sim, dois deles confessaram com riqueza de detalhes a prática do ilícito, confirmaram que foi disputa por pontos de drogas e que a motivação envolve briga entre facções criminosas. Oloares, alguma pergunta? Qual desses grupos aí que tinha aquela ligação com aqueles grupos rivais, do Interley, Gangue da Manilha, esses grupos ainda funcionam lá na região, Oriane? Oloares está lembrando aqui da questão do Interley, né? Algum desses grupos tinha ligação com ele? Eram grupos, assim, ou rivais ou parceiros? Um do grupo é o grupo ao qual ele pertencia e o outro é a facção criminosa rival. Uma facção criminosa do Rio de Janeiro, com origem no Rio de Janeiro, e outra facção criminosa com origem no Estado de São Paulo. E uma delas, sim, era que o Interley era um dos que comandavam aqui no Estado de Goiás. Vão deixando ali, né, suas heranças, se é que a gente pode dizer assim. Pois é, obrigado, Ariane, parabéns à polícia. Agora o que eu fico pensando, Ariane, olha pra você ver, são todos jovens demais. Aí dá tudo... Qual a faixa etária, Ariane, desses meninos? A vítima, 20 anos. E os suspeitos? Os investigados, eles têm entre 19 e 21 anos. Também são pessoas muito novas, o que já denota o envolvimento deles muito precocemente com esse mundo do crime. São praticamente aí, completaram a maioridade há muito pouco tempo. E já estão envolvidos, assim, há bastante tempo com o mundo do ilícito, com o mundo do crime, o que denota que essas facções criminosas, elas têm arrebanhado esses indivíduos cada vez mais novos para poder integrarem esses grupos, né, e comercializarem drogas e cometerem outros ilícitos correlatos, como é o homicídio em questão. É, eu acho, Aloares, que é todo um contexto, né, a desestrutura da família, né, as pessoas hoje em dia que não... Adolescentes, crianças que crescem, né, já ali inseridas no meio desse contexto todo. E aí gera isso, né, cada vez mais novos entrando no mundo do crime ou já enfiado até a tampa, né, porque às vezes o pai já é criminoso, a mãe tá ali ajudando o tráfico, enfim, é uma situação realmente lamentável. É, isso tudo mostra, Ariane, a necessidade de prefeito, governador, presidente da república, todo mundo, criar projetos, pensar, principalmente na periferia, porque não tem uma quadra de esporte, não tem um projeto social, não tem... Se não fossem as igrejas, vamos ser muito honestos aqui nesse programa, não fossem as igrejas, seja ela católica, evangélica, os grupos espíritas, se não fossem os religiosos para fazer trabalhos em periferia, porque o rico não, o rico vai para o shopping, vai para Miami, vai para o Rio de Janeiro, o rico viaja, tem dinheiro para viajar. As famílias mais pobres, elas não têm, às vezes, um campinho de futebol para o menino bater uma bolinha. Você quer que vire o quê? Quer que vire o quê? Então, se o poder público não investir nessas crianças, nós vamos ter, infelizmente, muitos outros moleques como esses aí daqui para frente. Obrigado, Ariane, parabéns à polícia, mais um caso esclarecido aqui, né? Trê-me, parabéns à polícia!